TV Artilheiro Campeonato Cearense 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 Participou bem ofensivamente Defensivamente não teve problema Acho que foi uma boa apresentação E o Caio, uma sequência, já jogou melhor hoje Principalmente a nível de posicionamento Em relação à parte coletiva da equipe Já trabalhou em cima dos pivôs Criou algumas possibilidades Fez o gol, acho que também está de bom tamanho Nesses três jogos pelo Cearense O de hoje foi o melhor para você, Luiz Não, cara, acho que não Acho que pelo placar sim, mas acho que o primeiro jogo Também controlamos bem, acho que o primeiro tempo Do primeiro jogo foi que a gente teve mais situações O próprio segundo tempo, criamos bem Hoje eu acho que administramos Já era o quarto jogo em dez dias O nível de exigência também Defensiva não foi tão alto Então acho que está de bom tamanho, acho que mantemos o nível Acho que o único Senão de todos esses três jogos foi o segundo tempo No último jogo, que aí nós caímos muito Mesmo e erramos muito tecnicamente Acho que hoje alguns erros A sincronia ainda de movimentação coletiva Vai melhorar Nós estamos remontando uma equipe Principalmente na parte ofensiva E eu acho que está tudo dentro do processo Zézinho mesmo, sem estar bem fisicamente Entrou bem no jogo? Entrou bem, é um jogador que tem uma boa qualidade Já cavou o pênalti Já participou de algumas bolas paradas também Fez uns bons chutes É um jogador que vai evoluir bastante Nós estamos equilibrando ele Nós estamos trabalhando a parte muscular É um jogador que tem muito talento Faz várias funções Não joga só de meia Joga de volante, joga de lateral Então a tendência é que ele cresça E também no decorrer da temporada Vai mostrando, vai abrindo espaço para os que vêm atrás Eu sempre falo isso para eles Esse também é uma grande responsabilidade deles É um legado que eles vão deixar para o clube Tem uma geração sub-17 bem boa também Que já vem vindo Tem o Rafinha que nem está aqui ainda Mas é um jogador bem qualificado Então acho que esse é o trabalho E a gente fica feliz de oportunizar os jogadores É um momento também que se dá para fazer isso É um momento que vários jogadores ainda não têm condições Momento ainda de início O adversário ainda no nível um pouco mais baixo Então acho que está bem legal esse trabalho também O torcedor pergunta Pergunta lá o Liss Por que o Rafinha não está O que foi que aconteceu com o Rafinha Que foi o destaque do Ceará lá na Copinha O Rafinha é o mais novo deles E uma função que nós temos Uma série de jogadores Então o Rafinha ainda vai amadurecer um pouco mais Mas ele vai vir também Ele vai vir também O Júnior se representa A competição já começa dia 22 de fevereiro Brevemente eles vão estar lá Alguns jogadores que estão aqui vão retornar Outros vão vir Nós vamos ter um intercâmbio muito forte aí com o Cristian A linha de trabalho é muito parecida A ideia de jogo é muito parecida Tipo de marcação Leitura Sistema tático Então acho que isso é bem legal O Ceará hoje tem um trabalho bem integrado Da categoria de base com o profissional O departamento de futebol Lhe passou alguma coisa a respeito de novas regularizações Para esse jogo de quarta-feira? Está bem, está bem encaminhado para quarta-feira Nós já estamos acreditando em mais situações O Bill, o Biteco, o Emanuel O Rafa ainda mesmo com condições Ainda vai precisar um pouquinho mais de tempo Então nós estamos tendo paciência Calma Não é só no Ceará isso Vários clubes estão com essa dificuldade O Ceará investiu em vários jogadores Que não estavam Que estavam no mercado exterior Então é um ônus que tu paga Mas espero que a gente colhe ali na frente Com a qualidade desses jogadores O técnico Lisse A equipe Alvina Passa do Sánchez E o gol do Caio É verdade, é legal Os moleque participaram de uma jogada Que a gente trabalha E foram espertos Porque o Sánchez bateu bem onde tinha que bater E o Caio de vez de movimentar para dentro Movimentou para fora E acabaram tendo mérito E é legal O Ceará fomentar esse trabalho Utilizar os meninos Ainda mais no início do ano Um belo trabalho que vem sendo feito Uma estrutura legal Com o CT Com o investimento Isso vai incentivando todo mundo Vai fomentando esse trabalho E eu gosto muito Já tive a oportunidade de revelar E de lançar vários jogadores Junto com o trabalho do clube Então espero que a gente tenha sucesso aqui também TV Artilheiro